Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arca e galera, e vocês de volta à Victoria 3, aqui no canal do Arca, mas por eu ter vocês comigo, e galera, eu tava dando uma olhada aqui, uma das coisas que nós vamos ter que arrumar agora é você colocar o dedo nesse like, dá um like aí galera, se inscreve no canal, ativa o sininho, fica fazendo tanto conteúdo que eu sempre trago aqui, não tem só a Victoria 3 aqui no canal, tem muita coisa, agora a gente tá num período aqui de jogar a Victoria 3, e eventualmente eu vou trazer mais Heart of Iron, Europa, vários jogos da Paradox, alguns outros jogos que já tá aqui na minha lista que eu preciso trazer, tem muita coisa, tá galera? Então fica ligado aí no conteúdo, você sabe que conteúdo é de qualidade e dá aquele apoio, tá bom? Lembrando galera aqui, pra todo mundo que é membro do canal, você corre risco, você corre um grave risco, você é membro do canal, de ganhar jogos, e esses jogos, eles vêm de uma lista de mais de 150 jogos que eu tenho, e geralmente o que eu faço? Eu trago vocês pra essa tela aqui, ó, hoje não tá perfeitinho não galera, vai ficar assim ó, e daí eu ativo isso aqui ó, 1, tá vendo? Qualquer membro do canal que digitar aqui, hashtag ganha um jogo, hashtag ganha um jogo, você é membro do canal, digitar isso aqui, você for o primeiro cara que fizer isso, você vai ganhar um jogo, que jogo é isso? Uma lista de mais de 150 jogos que eu tenho, o link tá aqui na descrição pra você, tá bom? Então fica ligado nessa parada aí, que isso aqui acontece frequentemente, tá certo? Legal, então lembrando que você pode virar membro do canal por apenas 2 reais, e cara, 2 reais pra ganhar um jogo, vale a pena, né? Faz as contas aí. Bom, vamos lá, é o seguinte galera, vamos continuar nossa jogatina aqui, então, no último episódio, nós estávamos invadindo aqui Siak, nós conquistamos Brunei, né? E nós estamos em quinto aqui no ranking mundial, só que demos um belo up aqui, eu não sei se a gente vai segurar, e eu tava dando uma olhada aqui, nesse momento tá faltando enxofre, basicamente enxofre o que falta pra gente, pra que a gente tenha uma economia um pouquinho melhor, né? Não é só enxofre, tem outras coisas, tem algumas outras coisas ali em demanda e tudo mais, mas por enquanto a gente precisa fazer enxofre. E agora, pessoal, nós temos a capacidade de produzir enxofre aqui, nessa região aqui, né? Por enquanto a qualificação, que a gente não tem acesso ao mercado lá. Então, nós poderíamos fazer nesse lugar, onde a gente tem um pouquinho de mão de obra, acho que vai ser aqui mesmo, tá bom, vamos fazer ali. Outra coisa que eu fiz, que eu quero mostrar pra vocês, é o seguinte, mudar, movimento de conflito, dados pelos estados, perfeito, ok. Outra coisa que eu fiz aqui também, foi o seguinte, eu construí aqui, galera, eu mandei construir um porto, tá vendo? Esse porto aqui vai ficar pronto, por quê? O porto ele não vai deixar essa região isolada, por enquanto ela tá isolada. Outra coisa que eu tava olhando, aqui em Borneu do Norte, nós temos um problema de infra, tá? Problema sério de infra. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui já tem um porto, então, numa zona isolada, vamos construir uma ferrovia aqui, tá, galera? A ferrovia aqui vai ser muito útil pra gente. Então, construção, vamos botar a ferrovia pra cima, vamos botar o enxofre também pra cima, porque a gente precisa deles. E vamos dispulsar, deixar as coisas acontecendo. Lembrando que a gente tá fazendo invasão naval nesse lugar aqui agora, em 20 dias vai acontecer a invasão aqui. Esse cara, ele tem full suporte, né, dos navios ali, então tá tranquilo. Eu preciso finalizar essa guerra aqui logo pra gente dar um jeito a nossa economia que tá explodindo, né? Essa economia que tá realmente explodindo, a gente tem que dar um jeito nisso aí. Tem umas coisas aqui que não tão boas, não. Eu estou usando mais autoridade do que o necessário, por enquanto, ok. Relações estão ok. Espanha, melhor a relação com o Céu. É, imaginei que tava negativo, né? Melhor aqui com a Espanha, galera. Beleza. Lembrando, isso aqui é o fator que desce nossa infâmia, então, talvez não seja a melhor coisa fazer aquilo ali. A gente tá conseguindo empurrar esses caras, né? Tendo o full apoio ali, só tendo o desembarque difícil, muito melhor de invadir. Então, essa invasão aqui, ela vai acontecer. O cara que não protege muito bem a moral, né? Dá uma olhada nisso. Imposto de saúde, o que que tá rolando? Tirar os impostos oficiais? Meu Deus do céu. Só promulgo aí, porque tá feio o negócio. Dá pra tirar os impostos, não. Se não, a gente quebra. Não tanca 18k por enquanto, não. Vamos, galera. Vocês conseguem. Ok, ok. Perfeito, ok. E agora, eu posso trazer o Silviano, que tá aqui do lado. Esse cara aqui é o Silviano, tá vendo? Vou colocar ele pra avançar nesse front. Eu acho que ele se move pra linha rapidinho, certo? Cadê? 14 dias, ok. 14 dias ele tá ali. Tomara que a gente não quebre isso aqui. Esse cara, por favor, venha pra cá. Ele foi pra lá. Aqui a gente já tem um brasileiro de alguma forma. De alguma forma. Não entendeu exatamente como. Cara, você ainda não chegou lá. Dois dias. Ok. E agora, deixa eu fazer a próxima invasão naval. A próxima invasão naval, a gente vai fazer aqui nesse lugar. A gente vai fazer com o Vital, certo? Ele não tá aparecendo aqui. Why? Ah, você tá em guerra aqui, né? Tá em guerra ali. Ok. Pronto, agora eu consigo fazer. Aqui, meu zanaval, nesse lugar. Invade ali que tá pouco. Derrubar esse cara. Eu acho que isso aqui é um fantoche, se não me engano. Esses caras já deveriam ter aceito o meu tratado de paz. Não aceitaram ainda, sabe, sei lá porquê. E aqui a gente tem toda vantagem do universo, né? Mais de dano moral. Esse aqui 20% é mais de baixas. Não é o ideal. Então, estamos aqui, tranquilo. E agora falta esse outro lado aqui pra gente capturar eles de vezes, né? Tem alguém aqui nesse QG? Não. Eu adoraria conseguir transferir pro QG, galera. Se alguém souber como é que faz isso, agradeço. Eu não sei se tem como simplesmente pegar um general e transferir ele pro QG, tá? Se tivesse essa opção, seria maravilhoso. Enquanto, aparentemente, não tem como. Seria maravilhoso fazer isso. Seria maravilhoso. Mas, aparentemente... Por enquanto, não tem jeito. Então, daqui a alguns dias a gente vai conseguir fazer a invasão aqui e nós estamos, de fato, em quinto colocado, né? Na frente da Rússia e na frente dos Estados Unidos. Mal insano. Só que com a economia péssima, né? Nesse momento. Atingindo o limite ali de... De gastos, inclusive. Já não estamos pagando tão bem aqui os salários dos... Dos caras. E é isso, né? Mão de obra, não fiz nada, sério. E mesmo assim a gente tá tão negativo. Uau. Not good. Vou ficar aqui. O que que tá rolando? Pegamos a galera. Pegamos a galera. Pega um 10% de autoridade aí. Transformamos o cara em fantoche. Você, no caso, né? Vamos nessa com você aí. E agora falta só a guerra do outro lado ali, né? Esse cara veio me pagar reparo de guerra, basicamente. Tá. Pegamos a galera... Pegamos o cara, o assassino lá que tava solto. Isso é bom. Mas ainda tem óculos não utilizado. Tá bom. Vamos dar uma olhada aqui no mercado. O que que tá rolando? Falta enxofre. Assim, urgente. Urgente. Falta enxofre. Ok. Será que esse enxofre vai ser resolvido com essa ferrovia? Vamos ver. Porque aqui... Ah, a gente não tem mina de enxofre aqui. Falta 5 minas de enxofre aqui. Porque além da ferrovia, a gente precisa dessa mina de enxofre aqui, certo? Essa ferrovia já vai dar um up aqui, galera. Na instabilidade. A gente pegou a geração de energia elétrica. Maravilhoso. Acabado, ferrovia. Acabado. Cadê você? A ferrovia tá lá. A ferrovia a gente subsidia e tal, né? Então, vai aumentando a infra. Ok, pessoal. A invasão acontecendo aqui. Eu meio que tô de olho. Essa infra. Em teoria, a ferrovia já tá funcional. Ela deveria estar aumentando. Ela tá em 3.3 aqui a taxa de infra. Tá vendo, galera? Tá. E... Tá bom. Tá tendo impacto. O que que eu vou fazer com essa ferrovia? Essa ferrovia, ela vai priorizar a carga. Prioriza a carga aí, porque realmente eu preciso da infra aqui. Eu preciso da infra. Tá bom. Deixa eu aumentar aqui. Aqui a gente já tá guerreando, né? E aqui já tá acontecendo. A gente vai conquistar ali e terminar essa guerra de uma vez. Aí a gente vai conseguir não mobilizar essa galera. Ela mobilizada, ela consome muito menos recursos. Consumindo muito menos recursos, a gente tem uma chance aqui de virar esse déficit aqui pra um positivo, né? Bloqueamos navio blindado, que é muito bom. Indendastes hidráulicos. É muito, muito, muito bom. Não lembro exatamente o que eu queria, navios blindados, mas tudo bem. Na parte de tecnologia, tem muita coisa agora que a gente precisa. E aí? Não quero pegar câmera, dialética, psiquiatria, química. Missão civilizadora não seria ruim. Mas a gente vai precisar disso aqui, né? Mais pra frente. Antibiótico, certo? Na verdade... Deixa eu procurar um negócio aqui. Beleza, pessoal. Eu tava dando uma olhada aqui no geral, tá? E eu sinceramente acho que dá pra gente vir aqui com construção e estrutura de aço. Isso aqui, eu vou conseguir ativar o novo nível de construção. Que é isso aqui, ó. Basicamente eu vou gastar muito vidro. E quando eu falo muito vidro, pessoal, é muito vidro mesmo, tá? Explosivo, aço e ferramentas, tudo bem? A gente já gasta ferramentas aqui. Vai subir um pouquinho a quantidade de ferramentas que a gente gasta. Mas nós vamos parar de usar tecido e madeira, tá vendo? Tecido, ferro e madeira, diretamente você não usa mais, né? Obviamente você utiliza ferro pra produzir aço, utiliza ferro pra produzir ferramenta, mas... E madeira, madeira dura no caso pra produzir ferramenta. Mas a gente já se livra disso, né? Em teoria, nossa eficiência de obra aqui fica bem maior. Contudo, a gente pode começar a pesquisar essa coisa aí pra tentar avançar ainda mais, né? No nosso economia. E é isso, esse cara vai perder a última batalha aqui. Eu acho que essa guerra vai acabar. Eu espero. Certo? Eu acho que acabou. Se eu fosse fazer qualquer invasão naval, seria onde? É, realmente não tem lugar disponível pra produzir invasão naval. Então, em teoria, eu só preciso esperar esse cara perder essa guerra aqui, né? Esse apoio de guerra. Eu já tô com bastante revolta aqui, o que não é o ideal. Mas aqui estão. Vamos lá. Rotas comerciais inativas. Se tá inativo, a gente cancela, né? Inativo, a gente pega o poder burocrático de volta. Obras não utilizadas de novo, meu Deus. Pera aí. De fato, sulfur aqui a gente começou a extrair de volta desse lugar, certo? Já tem alguma coisa aqui? Não, ainda não tem. Tá construindo. Tá bom. Então, eu não vou dar moral pra isso aí, não. Eu poderia fazer algum produto de luxo pra gente conseguir exportar, pessoal. A gente tem vinho aqui pra exportar. Isso é bom. Vamos fazer mais cadeiras. Cadeiras de luxo ou fumo. Fumo, cerâmica. Vamos fazer mais vidro, vai. Indústrias. Deixa eu ver se tá faltando vidro, né? 160 vidros. Isso aqui faz quantos vidros a mais? Faz 50. Vou fazer mais três dessa aqui. Que ainda tá tranquilo. Mais um sendo feito aqui. Então, a gente vai fazer mais duas. Pode ser aqui mesmo. Então, vidros. Então, coisas que nós podemos fazer. É, porque daí a gente vai conseguir porcelana, tá, pessoal? Basicamente por isso que eu tô fazendo isso. Furniture. Furniture. Deixa eu olhar aqui na parte de construção. Ó, na parte urbana aqui, pessoal. Vamos achar nossas furnitures. Que eu acho que seja todos os lugares que a gente tá fazendo furniture. Na real, é. Uau. Tá, a gente pode fazer em precisão, né? Vai fazer 100 a mais. Deixa eu ver isso. Tá 100 negativo. É, 163 negativo. Aqui a gente tá 800 positivo. Deixa eu ver uma parada. Se eu fizer uma mais disso aqui, eu vou ter mais 90 mobílias de luxo. 90 mobílias normal e 20 de luxo. Hum... Isso aqui a gente tá com oficina mecanizada. A caldeira aqui, nesse caso, não faz diferença. Vou colocar mais duas aqui. Uma e uma. Acho que eu vou fazer mais. Tá bom? Vou fazer mais. Eu fiz 4. 4 vezes 20 dá 80. Nós teremos mais 80 cadeiras de luxo aqui no mercado. Tudo bem? Acho que tá tranquilo, né? Ah, como é que tá comida, galera? Comida, mantimento, tá bem. Peixe tá ok. Grãos, falta um pouco. Poderia investir um pouquinho mais em grãos. Salvo engano, a gente tem lugar pra fazer fazenda de trigo? Tem. Buenos Aires. Então tá bom, a gente vai fazer. Não posso fazer muita. Não dá pra fazer muita. Tá, vou fazer 5 aqui. E essas fazendas de trigo, vou colocar aqui em agricultura. Ah, e vinhedo. A gente vai produzir bastante. Ah, bastante vinho aqui. E tentar exportar isso. Tá, a elite intelectual vai diminuir ali um negócio, uma atração. Isso aqui vai aumentar a chance. E essa galera vai diminuir a atração e aumentar a atração nos inúteis. Vamos só fazer isso de cima. Eu realmente preciso promulgar essa lenda. A galera capitulou finalmente. Isso significa que meu custo de guerra, em teoria, deveria diminuir muito. Agora sobrou um monte de coisa aqui, tá vendo? Pode começar a exportar essas coisas. Exporta aí. Eu preciso de 270. Eu tenho 270 livres disso aqui. Eu tenho 180. Exportar pra você. Mercado espanhol. Exporta pro cara aí. Exportou. Beleza. Tá lá. Artilharia. Tem 111. A gente pode exportar aqui pro mercado americano, talvez. Pode pra King, não vai? Nossa, vai muito comboio. Perfeito. Nós temos armas. Sem armas, pelo menos. Exporta aí pra França. Exportou. Beleza. E temos 35 navios de guerra. E a Rússia, ela precisa exatamente de 35. Vamos exportar pra ela também. Perfeito. Vamos exportar isso. Tentar equilibrar aqui a nossa economia de novo. Olha só. Ainda tá sobrando 160 munições aqui. Vamos esperar mais mês. Vamos exportar aqui também para a Crúcia. Por que não? Tá. Artilharia. Vamos exportar aqui também para a Rússia. Armas. Vamos exportar aqui também para quem? Você e você. Vamos ver todos os comboios possíveis aí. Aqui tá sobrando açúcar. Vinho. Vamos tentar exportar açúcar, galera. Dá pra exportar açúcar pra Rússia. Não precisa de muito. Exporta aí. Desses materiais, cara, falta muito enxofre. Vamos começar a importar enxofre de alguém. Se der. Conseguo. Do mercado português. Por incrível que pareça. Vamos começar a importar esse enxofre aí. Seda, eu acho que a gente não tem produção, certo, pessoal? Seda, até onde eu me lembrei. A gente, de fato, não tem produção de seda. Então, seda, realmente a gente pode simplesmente importar. Importa aí. Perfeito. Falta explosivo de novo. Mais indústria química. Vamos lá. Eu já tenho aqui em São Paulo e no Rio. Faz mais duas em São Paulo. E eu vou começar em algum outro lugar. Rio é o melhor lugar, por enquanto. Vamos ver aqui. Pode fazer em Pernambuco, eu acho. Vou fazer três ali de uma vez. Explosivo é uma coisa que eu realmente não quero deixar barato, né? Esse cara aqui eu posso exportar. Exporta tudo, galera. O que der pra exportar, a gente exporta. De fertilizante, porque a gente tá usando muito. Ah, a gente tá produzindo muito, perdão. A gente já tá utilizando em todos os lugares possíveis. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Realmente não tem como eu reduzir... A utilização, né? Reduzir a produção de fertilizante. Não tem essa opção aqui. É isso. Enquanto isso, meu déficit tá aí, né? Talvez a gente tenha que fazer alguma coisa. Em relação a isso. Por enquanto eu vou deixar. E o que tá rolando aqui? Provavelmente algum bug, né? Tá, vamos lá. Tensões altas com a Papua. Provavelmente a gente vai ter guerra lá. Batalhões na reserva. Borel no Norte tá sem acesso. Eu acho que é lá do outro lugar, né? Borel. Ué. É Bornel, pô. Não sei escrever. Do Norte, pronto. Esse lugar aqui, ele tá sem acesso. Falta um pouco de infraestrutura ainda. Ferrovia aqui, ela já colocou o máximo. Então, vamos colocar mais uma ferrovia. Construções, obras. Sobe, sobe. Perfeito. Lembrando que aquilo ali é principal pra carga, né? Mendoza. Tá sem acesso também. Mendoza. 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 Na verdade. Mendoza é onde? É aqui. Aqui também tem mina de enxofre. Falta em infra. No seu caso, a gente pode fazer também uma ferrovia aqui. Essa ferrovia aqui, nós também vamos especializar ela em carga. Então, na parte de construção, vamos subir essa ferrovia também. Né? Sobe ela também. Perfeito, ok? Por último, outro lugar que tá sem acesso. Lourenço Marques. Lourenço Marques. Que é aqui. Você também tá? Não. Sua infraestrutura tá ok. Você tá sem acesso porque você quer. De qualquer forma, vamos fazer uma ferrovia aí também. Certo? Certo. E nesse caso aqui, ferrovia. Ferrovia pode ser assim, na real. E aqui, a gente tem a infra, né? E provavelmente tá reclamando com a instabilidade. A instabilidade aqui tá muito alta. 60.9% é muita coisa. Isso aqui tem que diminuir, né? A gente tá aumentando a instabilidade. Que é quem sabe. Apesar de tá incorporando. Tá. Esse lugar aqui também a gente tá incorporando, se eu não me engano. De fato. Esse lugar aqui virou um puppet. Então, não tem o que incorporar. E pronto, né? Consolidamos nossas colocações ali. Estamos perto do poderio da Prússia aqui. Isso não. Resolvendo isso aqui. Região isolada. Onde Nova Guiné. Nova Guiné. Ocidental. Subdomino brasileiro. Tá aqui. Ah, não. Tudo bem. Ali não tem o que fazer. Ali não tem o que fazer. Posso declarar mais interesses. Vamos lá. Eu me interesso na Prússia. E eu me interesso... Aqui. Simplesmente pra conseguir mais range de comércio. Basicamente isso. Mercadorias me faltam. Enxofre tem falta. Tô ligado. Tem alguém que queira importar. Tem, né? Então, vamos importar o máximo de enxofre possível aqui. Pra ver se a gente consegue começar a produzir o que a gente precisa, né? Inclusive. Vou até olhar. Vou até olhar uma parada. Postos. Tá. Vou até olhar uma parada, galera. Porque eu acho que a nossa produção química... Acho que tá em São Paulo. Exato. Ela simplesmente não consegue contratar. Não adianta a gente aumentar o número de fábrica. Ela não consegue contratar porque o enxofre tá muito caro. Eu tô aumentando aqui à toa. Tô aumentando à toa. Primeiro a gente tem que contratar o máximo. Depois aumentar. Deixa esses três lá em Pernambuco. Mas por enquanto tá ok. Por que a gente não consegue... Por que ela não consegue lucrar, pessoal? Porque eu não tenho vazão, né? Eu não uso... A quantidade de fertilizante que ela tá produzindo. Basicamente isso. Então isso é um problema. Eu poderia começar a importar isso aqui também, né? Vai diminuir o preço, será? Isso quebraria minha fábrica de química... Na mesma hora, né? Ferramentas tá caro? Não é possível. Ah, tá começando a ficar caro lá, hein? Não tá caro ainda não. Porque a gente ainda tem muita... Muita açúcar. Exporta aí. Vou variar a falta com o boi agora. Corta o máximo possível de açúcar, hein? Realmente falta com boi? Deixa eu ver. Realmente falta com boias. E aí? Agora não falta mais. E aí? Então tem isso. Agora que falta... Às vezes não falta. E é isso. Movimento de secessão possível? Sério? Porra, não faz secessão aí não. Nós é brother. Preciso declarar a neutralidade nisso aqui. Vamos neutros. Outro meu... Peraí. Uau! 75%. Uau! Essa galera aqui tá chateada. Tá. Se eles fizessem um movimento de secessão, a gente vai ter que ir pras armas, né? Que não é o ideal. Dado que eu sou 29k negativo. Tá bom. Eu vou ter que aumentar a tributação, né? Nisso. Tuarilis! Tem que ser feito o que tem que ser feito. Se eu vou aumentar o nome de radicais. E aí? Mas é o que é? Ópio. A gente não tem rota pra ópio ainda. Vou colocar aqui do mercado persa. Só pra ter, né? Aqui no... Nosso mercado. Mas por enquanto é isso. Tem mais alguma coisa que eu consiga vender? Não exatamente. Poderia vender... Vamos criar mais uma rota pra roupas. Pode ser você. Vamos criar mais uma rota pra vinhos. Por isso você consome muito vinho. Tá bom. Vamos exportar pra lá. Deixar essa galera ganhando grana aí. Perfeito, né? Ok. Mobilidade. Tá faltando papel. Tá. 26% caro. Tá horripilante, muito caro. Não, não tá caro. Vamos lá, galera. Vamos começar aqui com mais algumas oficinas. As duas aqui. Uma aqui. Tá ótimo. Vamos fazer também um pouco mais de papel. O que a gente precisa. Eu vou precisar de bem mais, então. Tudo bem. Só tem no Rio de Janeiro? Não. Tem aqui no Paraná também. Não. Paraná não vou fazer, não. Maranhão. Mato Grosso. Vai na Paraíba. Ok. E por último. O menos importante. Quer dizer, menos importante, mas a gente tem que fazer. O restante aqui tá muito ok. Em 20% é muito tranquilo. Eu vou fazer. Deixa eu olhar uma parada. Como é que tá nossos destilados? Vou fazer mais destilados e começar a vender esses negócios. Como que eu vou fazer isso, galera? Eu vou vir aqui na construção urbana. Essa parte aqui a gente vai colocar tudo em colunas, tá vendo? Eu vou produzir menos mantimentos e produzir mais destilados, tá vendo? A gente vai fazer isso aqui em tudo. Além disso, eu quero aumentar as indústrias alimentares. Em São Paulo e uma no Rio, eu acho que estou aqui. Passamos nossa lei, finalmente. Maravilhoso. Alguma outra lei que a gente queira passar nesse momento? Tem algumas, por exemplo. Essa é o trabalho infantil. Seria maravilhoso passar. Os industrialistas não gostam muito, mas eu acho que realmente valeria a pena. Essa é o ensino fundamental. Eu ainda não consigo, porque eu preciso de mais investimento na educação. Ainda não tenho. Falta direitos humanos, né? Isso aqui vai diminuir demais a taxa de mortalidade. Então, a gente vai promulgar essa lei aqui, sim. Legal. Tentar fazer grana, né? Porque não está rendendo. Mas está aí a rota. Se eles quiserem, eles fazem. Falta isso aqui, falta isso aqui. Tranquilo. Ópio, não tem muito o que a gente fazer. Cara, mesmo se eu estou negativo, aí é ruim. Aí é bem ruim. Uma das coisas que eu poderia olhar, faz sempre que a gente não olha, galera. Vamos olhar aqui na nossa população. Como é que está? Lista detalhada. Como é que eu estou de capitalista? 106k. Hum. Será que seria o momento de ir para uma coisa capitalista? Ou realmente a gente quer ser um mercado de comando? O que vocês acham, pessoal? Bom, deixa aqui nos comentários, tá? Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, a gente continua a nossa campanha tentando arrumar a nossa... Tá feio. Aquele abraço, tchau. Até mais. Tchau, tchau.